A eFotofair não para de apresentar novidades, eu vim aqui para apresentar nosso novo expositor, trata-se do Photomanager. O Photomanager que foi desenvolvido por um dos grandes fotógrafos do Brasil, meu amigo Anderson Miranda. E o que faz o Photomanager? O Photomanager é um sistema online que resolve todos os seus problemas de gestão do seu estúdio e da sua fotografia. Ele controla a agenda, orçamentos, o fluxo de trabalho, faz a gestão financeira, todo o processo de vendas. Então é uma solução absolutamente completa para você administrar o seu negócio. E todos nós sabemos que o fotógrafo gosta mais da imagem, mais da fotografia e tem dificuldade nessa parte de organização. Então a ferramenta certa para você é o Photomanager. Para você sair para conhecer mais sobre o Photomanager, é só acessar photomanager.com.br ou também acompanhar no Facebook Photomanager Brasil. Então, Photomanager, bem-vindo aí à eFotofair.